eita meus amigos sejam todos bem vindos a mais um vídeo vamos mostrar a criação de galinha do seu peru graças a deus está dando muito certo está bem avançado e a hora de seu peru alimentar as galinhas os capotes os capões vou ficar por aqui que as galinhas elas elas mudam quando ele é hora de alimentar é muita galinha aqui que a felicidade do homem do campo o homem da roça quando é todo dia tardinha tem um porco um bode uma galinha uma ovelha no terreiro de casa isso é que motiva o homem da roça está todo dia nas na sua luta diária é que o seu peru que não é diferente ele não tem mais condições de trabalhar de roça naquele serviço grosseiro aquele serviço pesado porém aderiu a criação de galinha que é para também não tá não tá parado seu peru graças a deus tem um benefício e aí mesmo assim não fica pagado continua aqui na criação de galinha até o seguinte ele vende ele compra ele deita vende ovos e aí o negócio tem que tá circulando tá girando já tem muitas pessoas ah não dá certo tirar galinha porque dá muito despesas mas essa aqui é bem muito boa criação que não dá que não dá despesas essa aqui tem um chapéu na cabeça pois é agora você conseguiu fazer comprou a tela fez a cerca em volta tá tudo cercado pra mim pronto agora em breve só fazer a calçadinha aqui colocar o piso para melhorar a questão da limpeza esses aqui né gente mas é muita galinha muito muita galinha olha aí tá fazendo a branca aí depois de uma comente dezena é agora agora a recente a doutora fez de um castrou né os machos para fazer o famoso capão é que é a tradição do povo antigamente né aquela ideia de ter um capão é que na verdade tem uma diferença mesmo do capão para o galo tem uma diferença grande no sabor na carne um capão é bem uma galinha exatamente bem capado é bem uma galinha é só costar da crista é galo você pode ter uma ideia você vai comprar um carro e diz ah eu vou vender o capão para quem não sabe o capão não é rosado se empirrar a cabeça vermelha não pensa que eu sou vermelho não come que é galo come que é galo mas não que é capão ah sim entendi você quer o capão eu digo assim pronto vamos lá vamos comprar seu peru porque há essa diferença se eu vou comprar um capão ou se eu vou comprar um galo com a crista costada o capão aí ó esse aqui né esse daí ó aqui é um capão gente olha olha aí é um capão é e aqui os crofates sempre estão dizendo que está fraco está fraco mas ele está aqui no sangue se ficar falando do dono não dá certo não dá nada pois é pois é que bom que parabéns agora recente você estava vendendo galinha inclusive o meu amigo Gilberto lá de São Paulo a sua esposa do Senna compraram as galinhas aqui isso e aí você compra e vende dá um alô pro seu Humberto né é porque ele me deu a porta não foi exatamente e o seu Humberto alusou pro senhor seu Humberto e a família toda é isso aí o Gilberto almoçou com a gente aqui e também presenteou seu peru com uma linda porta né a porta ali pra cozinha aí só tem a agradecer né só agradecer é isso agradecer ele agradecer tanto os outros amigos assim como a nossa amiga Mirna que parabéns eu com os capotes isso de vez em quando manda aqui a contribuição pra comprar ração tudo que ajuda a gente tem que agradecer aqui você ajuda com dinheiro com boas palavras com promessa com oração com boas intenções e a pessoa agradece todos com certeza só temos a agradecer não tá atrapalhando tá ajudando com certeza só temos a agradecer e aí as pescarias você tem ido esses dias? tem pegou peixe hoje eu fui reparar escurrar hoje peguei do almoço bom pronto escute aqui cadê aquela pescaria de anzol que você foi a vez que você se assombrou você não foi mais não vai mais não ok agora você não escurrou mesmo eu até falei o dia desse gente eu acho que o arceu piru ele ficou tão amedrontado porque ali você pegava muito peixe inclusive muita traíra aquela pescaria boa da noite mas esse ano você não não fui mais não é tá certo eu não porque muitas pessoas muitas pessoas que assistem os vídeos acham assim que existe a questão de de visagem que são as visões noturnas aí tem outras pessoas que não acreditam e aí você foi vítima a quem você não acredita é ateu ateu né é isso certo você acredita no que pega e no que vê sei aquele ateu mas você ouviu né eu vi ouviu e ouvi e estou para contar a história e ficou com medo e não foi só aquela lá que eu vi viram várias coisas né sim sim inclusive naquele dia a gente foi pescar lá no na nova canoa até esqueci que foi lá é lá onde a gente vê as maiores sucuri jacaré exatamente muitos bichos naquele local por ali aí as pessoas dizem ah mas porque não gente porque é assim as vezes tem aquelas pessoas que andam igual o superior anda praticamente é sozinho e é quase todo dia é em silêncio aí tem mais facilidade de ver isso agora as vezes a gente anda 2, 3 pessoas conversando ah aí não vê não vê nada é aí sim eu fui lá para o escurral tarde 4 horas se eu tirar do seu brasil a gente chegou às 4 horas é já e aí eu caladinho na canoa e aquele dia de malzão nadando com a cabeça fora e o rabão lá atrás que é aquilo meio ligeiro meio ligeiro e ele pedalou também a mão lá no remamento também uma poldona de onça vermelha eita faz d'égua daqui dentro ela subiu o sino do lajeiro e eu bati e bati a água e as pessoas assim para mim me sacudiu devagarzinho devagarzinho você ficou com um pouco de medo não, não a água foi correndo a cintura é já não dá certo tem mais jeito que ela dentro da água dentro da canoa aí a pessoa andando o que? 2, 3 pessoas não vê nada é verdade de longe o biscoito se esconde se some tudo é desse jeito pois é vamos para ali que chegou gente ali e aí seu peru agora um dia desse vendeu ovos de galinha e e tem um bocado de geladeira ali tem vou mostrar aqui a produção de ovo já já gente acompanhe nós a gente está duas galinhas mesmo dos ovos daqui para se se deita se consegue tirar né porque tem a questão também se o galo está não sei como é que é é todo um negócio pois vamos lá agora olha aí meus amigos seu peru falou que já tem ovos deitados nas galinhas choca ainda tem muito ovo na geladeira olha aqui a quantidade de ovos e aí olha aí ovos ovos de galinha caipira viu em breve vai ser esse daqui vai ser deitado não não é dona dona? não hoje eu tirei um para deitar porque passam um por dia aí já não presta para deitar agora eu vou juntar o raponho aqui que eu vou juntar agora é na areia já vou ter a areia ali dentro esse daqui é de ovo aí eu botei já a areia ali dentro mas pequenininha é ovo de que? de capote ovo de capote já tem uma capota pronta pois é como é que capote né geralmente põe no inverno é no inverno né e é das capotinhas no ovo esse daqui já vem uns 10 é 12 ovos é porque é bem cuidado ração tudo cuidado no tempo certo tudo que se faz com amor com carinho com muita dedicação o resultado vem imediato assim esse aqui é o ovo azul tamanho aí o nome andou aqui aí falando que disse que não é muito bom juntar outro ovo na geladeira não porque não presta para deitar aí eu já botei a areia ali no lugar que é para mim juntar na areia para não poder deitar porque aqui tem aí para mim comprar dos outros e fica mais lindo é deita mesmo daqui o segredo é daqui uns dias mudar o reprodutor ficar mudando de vez em quando para não é de certo é um é porque passando muitos dias muitos tempos aí não enche aí é preciso a gente trocar exatamente o galo do essas galinhas o galo do essas galinhas que a casa daquelas pontas finas dele que furam as vixinhas de um lado o primeiro aquele que eu tirei naquele dia olha as galinhas só eu só vivia furando as galinhas porque é o esporão estava no trânsito é eu peguei e vendi e botei outro no lugar dele pronto então pois tá bom a gente só tem muito a agradecer aos amigos os amigos que nos ajudam que nos assistem e quero dizer lá para minha amiga que me deu os capotes a minha amiga a nossa amiga Mirna é Mirna que deu os capotes que já tem capotinha a ponto só não é ainda das que ela deu mas das que eu tinha aqui já tem capotinha a ponto quase da mesma idade e em breve nós vamos ter muito ouro de capote Deus quiser com certeza e filhotes e assim filhotes e assim continua com a fazenda de galinha a criação de galinha que é muito bom Deus quiser aí eu já vou preparar a casa de novo ao Sebastião porque aqueles já estão grandes para nós comprar outros para botar no lugar bota aqueles para fora para dormir fora e bota outros no lugar até uma raça de galinha lá que o homem que a mulher me mostrou a raça de galinha carijó não sei se você já viu não diz que fica bem grandão as galinhas eu vi os pincos lá mas meu dinheiro eu não acostumei eu vou comprar mas eu vou juntar o dinheirinho para eu comprar uns pincos desses com certeza com certeza Deus quiser vamos e bora nhe só tem muito a agradecer a Deus em primeiro lugar e as amigas os amigos que nos ajudam que assistem nós e compartilhem o vídeo com certeza muito obrigado e até o próximo e até o próximo vídeo valeu Aniel é isso aí agradecemos a cada um que assistiu os vídeos aqui no canal você que está chegando agora neste canal se inscreva deixe seu like seu comentário que na medida do possível a gente vai responder a cada um de vocês é isso aí meus amigos valeu tchau do Antônio muito obrigado muito obrigado um abraço a todos e a todos tchau tchau tchau